Som a mulher melancia Velocidade 5, ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai vai, 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 vai Vai, 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 vai Mais uma vez Vai Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um popô GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um popô GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Peraí, peraí, peraí A velocidade sem Vai Mais uma vez Vai Peraí, peraí 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 Peraí